O tema da crise é o nosso tema por excelência, poucos países têm experimentado uma crise da magnitude que temos aqui, que estamos assistindo no Brasil e isso nos instiga a pensar isso numa perspectiva histórica mais ampla, mas me incomoda um pouco semanticamente a expressão crise da democracia ou crise da representação política e a crise dos partidos, porque a rigor, há pelo menos 60 anos se fala de crise dos partidos políticos, inclusive os dados corroboram isso, se nós olharmos as séries históricas, por exemplo, de pertencimento a partidos nas democracias antigas, o pico a gente observa no final da década de 50 e início da década de 60. Quer dizer, de lá para cá faz 50 anos que há um declínio no pertencimento a partidos, faz 50 anos que há um declínio na identificação partidária, há alguns, obviamente, casos isolados que é um pouco mais complicado, etc., mas no atacado podemos dizer que isso não é um fenômeno novo. A questão também do comparecimento às urnas, está certo que nos últimos, digamos, 5 anos tem havido um certo aumento do comparecimento, do turnout rate, mas o comparecimento às urnas já vinha em declínio há décadas. Então, de uma certa forma, a gente pode falar de crise e usar esses indicadores, mas se pegarmos, por exemplo, a crise da democracia e não a crise dos partidos especificamente, na década de 50, houve um debate muito importante sobre democracia, cultura cívica, etc., que foi polarizado em duas chaves, numa chave marxista, naquela, no contexto da década de 50, muito, muito forte, isso é discutido em termos de alienação e numa chave, digamos, liberal, pensado em termos de questão de cultura cívica, na década de 50, esse debate, ele foi muito intenso e o diagnóstico também era de crítica, era de crise, haveria uma crise de cultura cívica, alienação em uma certa leitura e, por outro lado, também, um certo desencanto com a política. Então, a questão da democracia também já aparece há algum tempo, isso para não falar da década de 30, em que a crise, a crise da democracia liberal teve resultados que todos nós conhecemos, etc. Na década de 60 e 70, o tema de crise também é retomado, o debate em torno da governabilidade, da suposta explosão de demandas, na sequência da explosão de movimentos sociais, o movimento feminista, do movimento das minorias negras, etc., isso tudo levou também a um diagnóstico que envolveu intelectuais de grande expressão, Huntington, Maurice Cossier, etc., naquele debate ali, o próprio Habermas também teve envolvido nesse debate, etc., Então, se falava também de crise, crise da democracia. Então, eu sou relutante em reproduzir o diagnóstico de crise. E, no momento, se fala muito da crise da desconfiança. No Brasil, os dados são muito, o Zé Álvaro tem produzido muita coisa empírica nessa linha e tem mostrado que o grau de desencanto com a política e o grau de desconfiança em relação aos partidos também atingiu patamares muito elevados. Mas, se a gente olhar direito, eu faço isso no trabalho, os nossos índices de desencanto ou desconfiança em relação aos partidos políticos são muito semelhantes aos da França. Isso há seis anos atrás, mais ou menos. Era 76%. 78% no Brasil, 76% na França. Nos Estados Unidos, era mais ou menos a mesma coisa. Então, o desencanto ou crise, eu acho que pode ser visto também em uma chave positiva. É isso que eu quero introduzir aqui no debate. E a minha principal referência é o Rossan Vallon, que ele faz o elogio da defiance, do distrust, da desconfiança. A desconfiança, ela é a motivação para a mudança. Ela, sim, é a chave para a mudança. Então, se no Brasil se diz que o presidente da república atingiu popularidade de menos de um dígito, 5%, isso é muito positivo. porque, de outra forma, algo muito errado estaria acontecendo na democracia brasileira e com os cidadãos brasileiros, se face a uma exposição pornográfica da corrupção, ao qual temos assistido já há algum tempo, há alguns anos, os índios não fossem exatamente os que são. E essa exposição no seio de partidos, se refletir em desconfiança massiva em relação aos partidos, é algo absolutamente natural e deve ser exatamente o... E nos dá motivo para ser otimista, mais do que falar da falência, porque pior seria a indiferença. Então, há rigor que estamos preocupados é com a possível indiferença. Então, a indiferença que deve ser objeto, talvez, de preocupação e não a desconfiança. A desconfiança é algo positivo. Esse é um tema, o que eu estou dizendo não é exatamente o original. A Pippa Norris, que é uma cientista política americana, inglesa, mas radicada nos Estados Unidos, ela tem insistido muito nesse ponto, ao surgimento de um cidadão crítico, critical citizen, como ela chama, em que ele quer aprofundar a democracia. Ele quer aprofundar a democracia. A desconfiança para Rossain Vallon deve ser a base do que ele chama de contrademocracia. A contrademocracia para ele não é o oposto da democracia. O oposto da democracia para ele é o autoritarismo, é o abuso de poder, e não a contrademocracia. A contrademocracia é o fortalecimento do constitucionalismo. é a contenção do abuso de poder. Isso aqui é algo que deve ser, uma dimensão que talvez mereça ser recuperada aqui no debate, e eu sugeriria que o termo mais adequado fosse falarmos de governo representativo. Porque o governo representativo, ele é democracia mais constitucionalismo. Democracia, em seu sentido original, e usamos hoje, que é essa chave de governo representativo, combinando o princípio majoritário com o constitucionalismo, com o fortalecimento das instituições de controle, com o rule of law, com o império da lei. Então, essa é a dimensão que tem prevalecido, alguns intelectuais têm debatido e se contraposto a esse debate. Eu penso em pessoas como Rancière, na França, que vê um ataque à democracia, nesse novo movimento de contrademocracia, que o Rossin Valon fala, que é exatamente o movimento de fortalecer as instituições de controle, a vigilância, e, nesse sentido, o caso brasileiro é um caso que, malgrado tudo o que temos observado no Brasil de negativo na democracia brasileira, o Brasil é um caso de sucesso porque as instituições de controle têm funcionado. A gente pode fazer restrições a... Eu não gosto de pensar, de colocar a questão em termos de se as instituições estão funcionando ou não. Algumas instituições estão funcionando muito bem, com algum retrocesso, obviamente o processo não é linear, mas o que se tem observado no Brasil é algo absolutamente inédito do ponto de vista comparativo. Elites políticas e econômicas estão sendo punidas. Isso é o silver lining, é a luz no fim do túnel e com relação à democracia brasileira. E é essa dimensão do constitucionalismo que é essencial. Nós podemos ter as mesmas instituições, a mesma arquitetura constitucional, sem que esse controle sobre elites se dê. Isso ocorre quando ele se dá no meio de um vazio de expectativas cívicas, que não é o caso do Brasil. Quer dizer, há uma ampla ancoragem social na atuação das instituições de controle que se reflete no massivo, quase unanimidade do apoio ações, citando aqui o mesmo instituto que o Zé Álvaro mencionou, o Ipsos, no ano passado, em fevereiro e dezembro, o apoio às ações da Operação Lava Jato atingiram 90, em dezembro atingiram 96% dos entrevistados. Então, há uma ancoragem social que isso sim é que é a grande novidade. Há uma segunda novidade, ainda no que se refere ao constitucionalismo e às instituições judiciais, que é algo muito importante para a nossa arquitetura constitucional, que já foi objeto de reflexão por dois grandes autores. eu me refiro a Afonso Arinos. Em 1949, Afonso Arinos dizia que ele apontava para algo inédito, ele dizia que o que estamos vendo emergir no Brasil com a adoção da representação proporcional e a manutenção de um regime presidencialista é algo inédito. Não há nenhum país no mundo, ele dizia isso em 1949, que combine representação proporcional e sistema presidencialista. Então, ele chamou de presidencialismo de transação, porque o presidente, aquela figura imperial, etc., ele estava morto, porque ele teria que lidar agora com uma multiplicidade de partidos e um legislativo revigorado pela, o que ele chamava de verdadeira revolução, revolução eleitoral, nesse texto. Então, ele dizia, mas o que falta do Brasil é uma instituição que faça a arbitragem dos conflitos entre o executivo e o legislativo. E a instituição que está cumprindo esse papel é as forças armadas. E esse é o grande problema da democracia brasileira. Exatos 40 anos depois desse texto, Sérgio Abranches, usando o arsenal da ciência política contemporânea, dados empíricos muito ricos, etc., chamou o presidencialismo de transação do Afonso Arindo de presidencialismo de coalizão. E chamava a atenção muito corretamente que, para os mesmos problemas, o ineditismo desse arranjo institucional, os presidencialismos não são multipartidários, e aquilo dava uma dinâmica semi-parlamentarista ao funcionamento das instituições brasileiras, e que, da mesma forma, Sérgio estava escrevendo em 88, no momento em que a Constituição estava sendo ratificada, Sérgio Abranches, ele dizia, nós não temos uma Suprema Corte para arbitrar esses conflitos. Eu diria que, hoje, nós temos uma Suprema Corte que está arbitrando, mal ou bem, esses conflitos. Então, essa é a grande novidade institucional brasileira, o fortalecimento da dimensão do constitucionalismo que nos faltava, e, ao mesmo tempo, que temos uma base de crenças socialmente compartilhadas na sociedade brasileira, que fazem com que essas instituições tenham efetividade. Então, a combinação entre instituições, porque as instituições, elas não levam inesoravelmente a determinados resultados. O Douglas North, que já foi citado aqui, ele insiste muito nesse ponto, que as instituições levam a equilíbrios múltiplos. Muita coisa pode acontecer dentro de um mesmo arranjo institucional. O que garante que certos arranjos prevaleçam são as crenças, os beliefs, como ele chama, e esses beliefs é que fazem com que certas instituições peguem e no Brasil hoje há uma mudança na cultura cívica produto da desconfiança que dá ancoragem como nunca houve no passado e faz com que a população, a cidadania tenha uma determinada perspectiva de que nada será como antes. Essa é uma expectativa geral. então essas são razões do meu digamos otimismo mitigado em relação ao futuro da democracia brasileira. Obrigado. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.